Vamos lá então, cara, é meu marido, sexta-feira, meu marido confessa gostar de ver pornografias e diz que isso pra ele não é um problema, nem um vício, ele também ama seguir Só não consegue deixar de ver todo dia, né? Não diz isso não, eu só vejo todo dia É, é igual um amigo meu que fala assim, maconha não vicia não, tem 45 anos que eu fumo todo dia, nunca viciei Todo dia, nunca viciei, nunca senti falta, não dá nenhum delírio Todo dia, fumo todo dia E pornografia também, não sinto nada demais não, não sinto nada Todo dia na pornografia Só é uma bronha de manhã e outra noite Exatamente E por que que você vai ficar zangado, minha mulher? Aquela mulher nunca vai aparecer aqui Se aparecesse era um perigo, mas não vai É Não vai Ele acende um na guimbo do outro Se a mulher começa a ver pornografia sozinha todo dia com aqueles pintaralhos desse tamanho Isso, com o negão do zap Aí o cara quer se separar, tá me achando pequeno, tá não sei o que É isso aí É tudo ruim demais, são casamentos patéticos com homens imbecis Desculpa minha gente, a vida de vocês é muito esquisita Pois é Caio, ele também ama seguir perfis profissionais de modelos Sabe, mulheres em redes sociais, tipo aquelas mulheres musas, fitness Sim Ele gosta de seguir até as amigas que tem costume de sensualizar nas redes Eu pedi pra ele deixar de seguir porque eu me sentia desespeitado com isso, sabe Por ele ser casado Aí o que ele fez? Criou perfis fakes pra acompanhar esses perfis O cara é doentão, bichinho Aí ele diz que isso é normal, que homens adoram admirar mulheres e fazem questão disso É só um menino babaca, cara Que ver é melhor que trair É, aí ele nivela por baixo, olha Eu vou aqui me punhetar vendo esse negócio todo e você fique grata Porque eu não estou traindo fisicamente com alguém numa cama Agradeça Ai, Jesus, até quando farei o papo de graça? Até quando suportarei? Ai Aí ele diz que eu tenho ciúmes bobos Muitas das minhas amigas dizem que isso é normal, que é coisa de homem, sabe, cara? Coisa de homem Porque todo mundo casou com um bando de ogro Vocês casaram com os neandertais Que se juntam na mesma cova, na mesma caverna Fica todo mundo lá, ó, assim, ó Sociedade dos punheteiros mortos Isso Uga, Uga News Uga, 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 Uga Seus maridos aí Uga, 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 Uga Olha essa aqui Uga, 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 Uga Tudo queimando tocha Ai, 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 ai É patético, Jesus A vida de queimar tocha É ruim demais Aí ela faz duas perguntas E é cada mulher linda, casada com neandertais É E ela faz duas perguntas pra você E aí? Ô Caio, isso seria só infantilidade? Ou isso pode ser uma doença? O que você acha desse gosto dele? Ambas as coisas Me ajuda, Caio Tanto é infantilismo, quanto depois de tanto tempo vai se transformando em patologia, em vício E com todas as consequências Quer ver? Me responde Ele te procura todo dia? Quantas vezes por semana ele faz amor contigo? Como é que tá a sua cobertura? Ele, quando faz amor com você, ele tá preocupado só nele? E, 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 vapt, vupi, pô, acabou, vira pra lá e tchau, bênção? Ou ele é um cara carinhoso? Que quer que você tenha muito prazer, muito prazer e deixa pra se gratificar por último? Ele é um cara meigo? Ou ele é apenas um ser tosco de bota e tira? Ele não é nada disso Sabe por quê? Porque homens viciados nisso vão ficando só mecânicos Eles perdem o elã, eles perdem a ludicidade, eles perdem a alegria Eles perdem a poesia do sexo, da sexualidade Eles entram só na funcionalidade, na mecanicidade A pornografia desafetua A pornografia despoetiza A pornografia desacarinha a relação sexual do cara viciado em pornografia E faz daquilo só um ato mecânico de apreciação narcisista Porque quando ele tá com a mulher, naquela hora ele se imagina como o cara dos vídeos E diz, agora sou eu Aí ele faz o vídeo mental dele Ah, é muito adoecedor Agora se você escrever aí no meu portal Meu marido é viciado em pornografia Se escrever só pornografia vai pra milhares Pornografia já bomba geral É, agora se escrever meu marido é viciado em pornografia Você tem 19 Olha, meu marido é viciado em pornografia Vá saber o que eu já disse pra muita gente antes de você A respeito disso Se escrever só pornografia 83 83 83 pra pornografia Já olhei E aí você encontra todas as variáveis das relações com pornografia Que você possa imaginar Tá bom, minha filha? Mas é infantilismo que produz Começa como grande infantilização Autoindulgida E que à medida em que o cara vai fazendo aquilo cronicamente Se torna condicionado E o condicionamento é um esvaziador de sexualidade saudável Quanto mais pornografia, menos prazer sexual Essa é que é a contradição Quanto mais pornografia, menos prazer sexual É Ai meu Deus, qualquer prostituta te ensina isso Amém Amém